Investindo na melhoria do esporte. O governo municipal de Porteiras honra compromissos com o povo e acaba de entregar as primeiras quatro praças esportivas. A areninha do sítio Mucém foi inaugurada no dia 10 de setembro pelo prefeito Fábio Pinheiro Cardoso e já teve jogo festivo na comunidade. No dia 11, prefeito, vereadores, secretários e desportistas entregaram o Campinho Socied Francisco Gonçalves Dantas no Sítio Sabão. Amigos, nós estamos aqui hoje prestes a assistir o primeiro jogo de um campinho que nós estamos fazendo no município de Porteiras que foi um compromisso de campanha que a turma nova pediu a gente e nós começamos a fazer dez campinhos igual a esse. Eu acredito até que dá pra fazer mais do que os dez, que foi o nosso compromisso. E aqui hoje nós estamos no Sítio Sabão do Campinho Chico Dantas que é Francisco Gonçalves Dantas, que nós conhecíamos como Chico Dantas. Essas praças de esporte que nós estamos fazendo no município como um todo foi uma reivindicação da juventude, do pessoal do esporte e é muito prazeroso a gente chegar aqui e ver que ela já está funcionando e o nosso selo de compromisso cumprido como nas demais atuações da educação, saúde e agora nesse momento no esporte. E no dia 12 de setembro, mais dois campinhos reforçaram o compromisso da gestão. No Sítio Jatobá, inauguração do Campinho Maria Gomes Neta. Espero que esse Campinho Society possa servir muito, muito tempo sendo preservado por vocês próprios. E na comunidade da Barriguda, o prefeito Fábio Pinheiro realizou a inauguração do Campinho Francisco Braz dos Santos ao lado de vereadores e convidados. Todas as quatro estruturas foram construídas com recursos do próprio município. Eu quero inicialmente agradecer e parabenizar a administração, agradecer por essa oportunidade de realizar esse grande sonho que a comunidade da Barriguda tinha. E acredito que nós vamos superar a meta que nós queríamos para os atletas, para os desportistas e porteiras.